Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos para as últimas notícias. Não se esqueçam de dar aquele like. A apresentadora Talita Moretti atraiu a atenção de seus seguidores no Instagram ao compartilhar uma série de fotos onde aparece usando um biquíni azul em um terraço de frente para a praia no Rio de Janeiro. Com um sorriso contagiante e uma excelente forma física, Talita exibiu todo o seu charme e beleza natural. Conhecida por seu talento e carisma diante das câmeras, Talita é admirada por sua simpatia e beleza natural, encantando todos que a acompanham na televisão e nas redes sociais. As fotos postadas em seu Instagram receberam muitos elogios e comentários positivos de seus fãs e seguidores. Linda e muito educada disse um seguidor, sempre te acompanhando na TV, não perco um, disse outro. Além de linda se expressa muito bem, continue assim falou outro fã. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, compartilhe sua opinião sobre as fotos de Ana Paula Minerato e se inscreva no canal para novos vídeos. Ative o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo vídeo. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri